Mini compressor de ar automotivo 300 PSI Importway, a solução para seus pneus. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma incrível inovação automotiva. Hoje, vamos apresentar o mini compressor de ar automotivo 300 PSI da Importway. Se você já teve problemas com pneus murchos, este é o vídeo certo para você. Vamos conhecer todos os detalhes. O mini compressor de ar da Importway é a ferramenta que você precisa para nunca mais se preocupar com problemas de pressão nos seus pneus. Com sua bomba de carga e três bicos adaptadores, ele proporciona facilidade e qualidade para inflar qualquer pneu do seu veículo. Vamos dar uma olhada nas especificações técnicas, marca, Importway e modelo e WMCA30020 e voltagem. 12 volt e pressão máxima, 300 PSI e o fluxo de ar. 20 litros mini em mangueira de ar. 39 centímetros. Três bicos adaptadores e cabo de alimentação. 2,8 metros e conexão direta no acendedor de cigarro do veículo. Com este mini compressor, resolver problemas de pressão nos pneus se torna uma tarefa fácil e rápida. Leveu consigo em suas viagens e tenha a tranquilidade de saber que você pode lidar com pneus murchos a qualquer momento. Ao adquirir o mini compressor, você recebe um mini compressor de ar automotivo 300 PS e três bicos adaptadores. É importante mencionar que oferecemos uma garantia de 12 meses para garantir sua satisfação. Recomendamos que a instalação seja feita por um profissional especializado e a AutoEquip não se responsabiliza pelo mau uso do produto. Então, se você quer ter o poder de resolver problemas de pneus no seu próprio veículo, não perca mais tempo. Adquira agora o mini compressor de ar automotivo 300 PS da Importway. O link de compra está na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O preço do produto é R$ 49,90. Fiquem ligados para mais novidades automotivas. Até a próxima!